Olá, galera que se liga no canal, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal, mais uma vez. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, né? Dá o like, ative o sininho, para que o canal possa estar crescendo e a gente possa estar continuando passando informações aqui para vocês. Hoje a gente vai estar ensinando como utilizar esse conjunto de ferra-copos, né? Para fazer esses trabalhos, vocês querem abrir um buraco na madeira, no gesso, no PVC, né? E vocês podem estar utilizando a furadeira, né? E esse jogo aqui de ferra-copos. Você vê, ela vem com vários tamanhos aqui. Vou mostrar aqui para vocês. Ela vem com vários tamanhos aqui. Essa aqui sendo a maior, né? Eu já utilizei. Essas são menores, de acordo com o trabalho que vocês forem utilizar. Aqui tem... São duas, quatro, seis, oito. Oito serrinhas, né? Ele vem com jogo de oito peças. Você pode estar comprando aí na internet, em algumas casas onde vende ferramenta. Lembrando que para mexer com isso aqui, tem que ter bastante cuidado. Para não cometer acidentes, entendeu? Primeiro, a opção é a ferra ficar bem parafusada, né? A ferra-copa tem que ficar bem parafusada, bem fixa. Para evitar acidente. Em segundo, é preciso estar utilizando óculos desse tipo aqui. Para evitar que se solte, atinja o olho, né? E cause danos. Esse aqui é o principal. Aqui é um óculos de... É bem de bloco, né? Bloqueia a luz azul. Bloqueia a luz azul. A gente pode estar utilizando ele também para proteção, né? Para proteger o rosto. Contra possíveis... Se solta, né? Uma peça dessa aqui, né? Na hora que você está utilizando. E aí vai causar um estrago, né? A gente vai estar ensinando a vocês como utilizar. Atenção, faça isso com segurança. Porque essa ferra aqui não é brincadeira, não. Ela serra... Ela serra madeira. Você pode estar utilizando em madeira. Pode estar utilizando em compensado, PVC. Incompensado, PVC. Plástico e gesso. Entendeu? Elas molam também aqui. Vocês podem estar mandando... Quem trabalha com serrote, né? Trava de serrote. Mola ferrote. Eles conseguem molar essa ferra aqui com facilidade. Elas vêm um pouquinho... Elas não vêm bem molada, não. Dá para o gasto, né? Mas não vem bem molada, não. Porque ela esquenta bastante quando está em atividade, né? E a gente vai estar mostrando para vocês aqui como montar e como utilizar. Bem, pessoal. Aqui a gente vai utilizar uma furadeira. Lembre que tem uma furadeira que tenha esse apoio aqui, ó. É preciso que tenha esse apoio aqui. Para... Porque isso aqui, ela trepida quando ela está em contato com a madeira, com gesso. Ou com algum material, né? Aqui a gente vai estar mostrando para vocês. Aqui tem um mandril, né? Tem um mandril que vem com a broca aqui. Que é essa broca que é o guia, né? Ela vai seguindo aqui, ó. Nesse sentido aqui, ó. Vocês podem ver aqui. Fazendo esse movimento aqui. E a serra aqui vem seguida aqui, ó. Vocês podem ver nesse furo aqui. Eu vou estar utilizando a serra. Eu já utilizei essa aqui. Para fazer os testes, né? A 2... 2.0... A de 4 milímetros. 2,5. Essa é de 4 milímetros. Eu vou estar utilizando essa daqui. Essa aqui menor. É o seguinte. Ele se... Vocês têm que prestar atenção. Na hora que for montar. Aqui. Para saber o fundo aqui. Essa parte aqui, né? Ele passa aqui pelo fundo. Está passando pelo aqui. Tem que ficar assim, pessoal. Preste atenção aqui, ó. Em seguida, a gente vai estar parafusando, né? Lembrando que essa tapa aqui, ela tem que ser feita bastante. Você tem que apertar bastante. Utilizando uma chave, né? Essa chave aqui não deu. Mas... Tem chave aqui, mas... Apropriada que vocês podem estar apertando aqui. Isso aqui tem que ficar bem fixo. Para evitar que se solte. O solte do mandril. E a gente vai estar... Agora fazendo a conexão com a furadeira. Vamos apertar aqui. Vamos apertar. A mesma coisa quando você vai trocar uma broca, né? A mesma coisa quando vocês vão trocar a broca. Uma broca da furadeira. Prontinho. Aqui. Ela está fixa. Firme. Bastante cuidado, pessoal. Isso aqui pode cortar. Colocar acidente. Como eu falei, né? Usar óculos. Eu vou usar o meu aqui. Vou conectar... O plugue da tomada, né? Em seguida, eu vou estar mostrando para vocês. Prontinho, pessoal. Aqui tem fio apoio, né? Aqui a madeira. A gente vai mostrar para vocês aqui. Vocês vão medir o local que vocês desejam furar. E aqui você vai... Olha que beleza, pessoal. Ficou fácil, fácil de fazer. Entendeu? Para você fazer seus trabalhos, né? Para quem não tem muita prática. Para quem tem prática, né? Já está habilitado a trabalhar com essa ferramenta. E para quem não é muito prático também, a mesma coisa. Aqui, perfeição. E saiu esse corte aqui. Essa máquina, né? No fundo aqui também, ó. Como vocês podem ver. Aí, ó. Aqui foi a dar o acabamento, né? E a cor... Como for fazer. A gente vai estar mostrando para vocês... Como fazer outros furos. Pessoal, já tiramos. Lembrando que para vocês... Para vocês observarem... Ela ficou assim, né? Aqui vocês vão desparafusar, né? E puxar aqui. Ela vai estar soltando. Prontinho aqui, ó. Que perfeição. E o copinho aqui. Agora vamos trocar o tamanho. Vamos fazer em outro furos, outro tamanho. Vamos estar mostrando para vocês. Prontinho. Prontinho, pessoal. Aqui a gente vai estar... Parafusando a menor. Mandril aqui. Lembrando todo cuidado. O mesmo processo que a gente fez na primeira. Esses processos são feitos em todas essas. Menos as menores que tem... Mandril um pouco menor, né? Aí, fixou. Foi preso aqui. Vamos prender de novo. Na furadeira. Ajuste. Parafusar. Aqui vocês vão apertar ela. Apertem bastante para evitar acidente. A gente vai estar fazendo outro furo. E vamos estar finalizando o vídeo para vocês. Lembrando, né? Isso aqui é a... É uma broca, né? Essa broca é uma broca guia aqui. E... Sem ela aqui... Seria impossível esse trabalho, né? Seria mais complicado. Aqui. A gente se coloca ela aqui, ó. Na madeira onde vocês... Marcou para furar, né? Segurou aqui na ponta aqui. Mais uma vez. Mais uma vez. Bem... Como vocês podem ver Perfeito Com mais perfeição ainda Como vocês podem ver Como vocês podem ver Lembrando Que sempre fazendo esse trabalho com segurança Entendeu Aqui você vai dar acabamento Com a lima, com a lixa E lembrando que esses furos Vocês podem estar fazendo No forro Pode estar fazendo em PVC Pode estar fazendo em qualquer Superfície Que permita Que a ferra passe Essa ferra não é indicada Para a parede Mas Madeira, PVC Gesso Ela é compatível Aqui agora A gente vai estar Desparafusando Apertando Tiramos aqui Tiramos aqui E prontinho Lembrando Pessoal Que esse kit Você já Cai nas boas casas Do ramo Vem esse conjunto Para cada Utilidade Para cada furo Vem uma ferra Diferente Como vocês podem ver Tamanho menor O tamanho menor Aqui Vocês vão estar Utilizando Essa aqui O mesmo processo Aqui Como a gente já Ele Ele exige O tamanho menor O mesmo processo Apertou Colocou E fez O serviço De acordo Com suas necessidades Esse jogo De copo Serra E na internet Você acha Com facilidade Lembrando Pessoal Se vocês gostaram Do vídeo Não esqueça De dar o like Não esqueça De se inscrever No canal A gente sempre Estamos compartilhando Conhecimentos E sempre Estamos passando Aqui novidade Para vocês Se inscreva No canal Para ajudar Nosso canal A crescer E qualquer dúvida Vocês deixam Aqui abaixo Beleza Qualquer dúvida Vocês podem Estar deixando aqui Qualquer Sugestões Também Lembrando Que aqui É para iniciantes Pessoas que estão Iniciando No No ramo Quer fazer Algum serviço Em casa Tem alguma ideia Até para passar Um furo No teto Eu só fiz aqui Uma demonstração Aqui na madeira Mas como eu falei Pode estar sendo Feito no PVC Pode estar sendo Feito no Na madeira No compensado No plástico E no gesso É bastante utilitário Isso aqui De utilidade Agora é preciso Fazer com atenção Para não cometer Acidentes Beleza? Até o próximo vídeo Muito obrigado Tchau 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 Tchau